Olá, olá, bom dia, bom dia, feliz sábado pra você, seja bem-vindo a mais um episódio do Maricast, caso você esteja aqui pela primeira vez, deixa eu te situar, né, o Maricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais especificamente aqui do Espaço Novo Tempo Marizal, aqui em Belém do Pará nós estamos, caso você não conheça ainda, já vem conhecer a gente aqui, já se inscreve aí no canal, vem visitar presencialmente também, conhecer as programações que estão por aqui, sempre, então, já sinta-se convidado pra estar aqui com a gente, caso você já seja aquele, né, aquele inscrito, aquela pessoa que tá sempre com a gente aqui, muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Continue com a gente aqui, aprendendo muito mais de Deus, estudando a palavra dele, por falar em estudar a palavra, é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né, aos sábados pela manhã, a partir das 9h30, o que a gente faz? A gente estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus, por meio da Escola Sabatina, ah, você não sabe também o que é a Escola Sabatina? Vou te explicar, Escola Sabatina é uma espécie de um guia que nós, os Adventistas, temos aqui, todas as idades aí, crianças, até os bebezinhos estudam, crianças, juvenis, adolescentes, jovens, adultos, todo mundo estuda a Bíblia e tem essa ajuda aí, né, que é um guia aí que ajuda a você estudar, vamos dizer assim, alguns temas específicos, né, pra você aprender muito mais da palavra de Deus, não é legal? Então, já vem se juntar com a gente pra estudar. E eu não faço isso sozinha, né, porque não tem graça, né, eu ficar falando, falando, falando aqui. Eu sempre trago uns convidados aqui muito especiais pra estar com a gente. Esse trimestre a gente tá estudando a lição jovem, e por isso que eu tenho jovens aqui, já pode mostrar os meus convidados. Tem jovens aqui pra estudar com a gente essa lição que, olha, tá dando o que falar, não tá, não? É uma lição que tá puxando aí pra gente ficar pensativo, reflexivo, ou então pra questionar muita coisa, né, e tirar muita dúvida, que é isso que é importante. E posso começar pelas damas, Samana? Com certeza. Posso, né? Nossa convidada, primeira vez dela aqui, né, Hilary Souza. Isso. Falei certo, né, Hilary? Bem-vinda. Feliz sábado. Feliz sábado. Bom dia, gente. Eu estou muito honrada aqui de receber esse convite, espero que eu aprenda aqui muita coisa com vocês. Aprenda e divida também, compartilhe também, né, porque todo mundo tá aqui pra aprender junto, então seja muito bem-vindo. E o Samuel? Será que eu preciso apresentar o Samuel, Adonaldo? Ninguém conhece ele. Ele já tem contrato assinado, já tem carteirinha do podcast. Daqui a pouco eu vou estar apresentando aqui, tá? Daqui a pouco ele vem pra esse lado aqui, Samuel Santos. Bem-vindo mais uma vez. Mas é sempre uma honra ter você aqui. Sim, com certeza. É sempre um prazer também estar aqui, tá? E, enfim, sempre é com alguém novo, né, ao meu lado. É. É com a minha amiga Hilary, tá? Vai ser um prazer a gente estar aqui, enfim, conversando, né, sobre discutindo, enfim. Aprendendo. Aprendendo também. E eu sei que eu vou aprender muito com vocês. E conto também com a minha amiga Hilary, que eu sempre aprendo muito. É sempre uma honra estar com você aqui, tá? Eu fico só aprendendo com vocês aqui. Mas, Samuel, olha, você já veio aqui várias vezes, mas toda vez é diferente, né? É verdade. E toda vez a gente aprende coisa nova e fica com a cabeça assim, ó. Nossa, não tinha pensado assim. É, essa lição, ela sempre é uma pedrada atrás da outra, né? Tipo, sempre uma auto-reflexão, alguma coisa assim que vai mexer contigo, de certa forma. E isso que eu acho legal. É, o título dela já é bem sugestivo aí, né? Pra gente entender que não vai ser fácil, mas que é necessário, né? Que a gente discuta sobre essas coisas. Pra gente estar se preparando aí, né? Pra muitas coisas que ainda virão. Algumas coisas já estão acontecendo, mas muitas coisas ainda virão. E aí a gente precisa estar munido dessa informação, dessa base, né? Bíblica, pra poder argumentar, né? Pra poder discutir, discutir no sentido de dialogar aí sobre esses assuntos. E é isso que a gente vai fazer hoje. E eu tava falando sobre isso, sobre essa questão de que o Samuel vem aqui, mas toda vez é uma coisa diferente. E eu associei aqui rapidamente com essa lição que passou. Eu quero que vocês comentem bem brevemente aqui da lição que a gente estudou. Você aí que tá assistindo a gente, caso não tenha estudado junto com a gente semana passada, que absurdo, né? Você não assistiu o episódio, deixa terminar esse daqui. Você vai lá assistir outro episódio pra poder entender do que a gente vai comentar aqui. Tá bom? Combinado, né? Com certeza. Então, eu associei rapidamente da semana passada que história Adão e Eva, Jardim do Éden, todo mundo já sabe. Mas nunca tinham pensado da forma como a lição abordou. Vocês não concordam? É sempre, acho que é incrível como a Bíblia sempre se renova, né? Tu lê ela várias vezes e tu sempre, quando tu for ler, tu vai aprender alguma coisa nova, tu vai extrair alguma coisa ali que tu não percebeu ou que, enfim, Deus vai te mostrar, né? E na lição passada, né, a gente começa pela tirinha, né? A famosa tirinha. A famosa tirinha que sempre traz um humor, né? Bem interessante. Aí, quando eu pecar, não direi nada, mas haverá sinais, né? Aquele meme clássico. E, tipo assim, o que eu vejo é sobre esse auto-engano, né? A gente tem essa, a gente tem a nossa consciência de que não vai ter, quando a gente tá pecando, na hora do ato, do pecar minoso, a gente não tem a nossa consciência que haverá consequências depois desse pecado, né? A gente faz sempre pensando nas consequências. O ser humano é muito assim. E, logo após disso, a gente acha também que a gente consegue se esconder de Deus, né? A gente acha que é o que Adão e Eva fez, né? Eles pecaram sem pensar nas consequências, depois viram as consequências e, ao invés de ir atrás do Senhor, pediram perdão, reconhecer o erro, foram que se esconderam de Deus, né? Ficaram com vergonha e isso é muito a gente. Até os dias de hoje é o que a gente mais faz. Antes de eu perguntar pra Hilary, que foi que mais chamou atenção nela também na semana passada, é isso interessante que você tá falando, que eles dois acharam, que eles iam se esconder, eles acharam. E o interessante é dizer que eles não eram desprovidos de inteligência. Não, era Adão e Eva, gente. Eram os primeiros, né? Deus andava com eles ali todo dia. Deus criou eles ali, ó. As próprias mãos. Né? Então, eles não eram qualquer. Qualquer um ali que, não, é porque eles... Foi sem querer, eles se distraíram. Não, eles eram muito inteligentes. Só que aí a lição trouxe que Satanás tem as, né? Estratégias. As estratégias dele. Que quando ele não pode ir descaradamente, ele dá uma confundida ali, faz uma confusão, mascara um pouquinho o negócio ali, pra ir enganando a gente. Foi assim que ele fez, né? E é assim que ele faz até hoje. É verdade. Eu acho que foi isso mais que me chamou a atenção, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar, ah, aconteceu nosso isso com Adão e Eva. Mas eles eram mega, eles eram os únicos, perfeitos ali, né? Então, eles não deviam ter errado, mas pra ver como ele arma contra a gente. E faz isso até hoje. E imagina, gente, que, né? No pecado e já tem muita coisa que não consegue discernir, né? E aí, Hilary, me conta, o que mais te marcou aí nessa história? Na história da lição da semana passada. Bom, o que eu achei interessante é que Adão e Eva, eles tinham o direcionamento direto de Deus. Já pensou? Deus tinha... Aprenderam ali, né? Pessoalmente, o professor. Deus tinha falado claramente que não era pra comer do fruto do bem e do mal, porque senão eles iam ter consequências, né? Só que lá a Eva foi xerecar, ou, fuxicar. É, foi foi. Ela foi fuxicar lá, mesmo sabendo que era errado. Aí ela foi sabendo das consequências e aí lá Satanás já em forma da serpente, né? Já aproveitou a oportunidade, foi lá manipular ela. Então, ela era inteligente, ela sabia das consequências, só que ali naquele momento que ela estava pecando, ela não estava como se ela tivesse esquecido que era errado. E só depois ela teve consciência de que, meu Deus, o que eu fiz foi errado. Só que, igual ele disse, em vez de pedir perdão, ela foi e se escondeu. Justamente porque isso constrange muita gente saber que era errado e mesmo assim ter feito. É, isso mesmo. E isso mostra que tem gente que acha que consegue viver sem pecar, né? Tem gente aí que acha que está imune ao pecado, né? A gente consegue, acha que é santo. E, cara, se Adão e Eva, que, enfim, Deus se encontrava com eles em todo final da tarde, né? Para conversar, para explicar, para ensinar, enfim, tinha um contato ali íntimo com Deus. Eles foram enganados, eles pecaram. Quem dirá nós, entende que, enfim, já temos uma limitação de Deus por natureza, né? A gente já nasce já em pecado, então a gente já tem uma limitação de vida espiritual já com Deus. Isso, então, é muito difícil, né? E Deus sabe disso, né? E é por isso que ele veio e morreu por nós, porque se fosse depender da gente, a gente estava perdido, né? E a gente tem essa ilusão aí de que a gente pode, né? Não, eu sei o que eu estou fazendo e tudo mais. E aí cai nessas armadilhas aí, né? Em meio a tantas coisas que acabam cegando a gente, a gente acaba sendo levado, enganado. E, às vezes, é por detalhes, né? É verdade. Bobagenzinha ali, a gente acaba caindo nessas armadilhas aí, que ele usa até hoje. É, até porque a gente vai ali sendo moldado pelos detalhes e nem vai percebendo. Daqui a pouco ali a gente está na beira do precipício e não sabe o que fazer. Foi isso que ele fez lá. Ele não podia dizer assim, olha... Ele não podia inventar uma mentira muito declarada, porque ela tinha ouvido do próprio Deus, né? Ele falou assim, não, então eu vou confundir. Eu vou dizer que não, olha, ele falou que não é bem assim. Deixa eu te dizer o que ele quis dizer. Aí vem com o não é bem assim e vai embora. E se, olha, não, deixa eu te falar. Não é bem assim que ele quis dizer. Aí vai embora. É, tipo, ele, a cobra, a serpente come a fruta, né? É, tipo assim, olha, eu comi também. Não aconteceu nada comigo. Tipo, daí nada, vai lá, pô. Experimenta aí, Eva, entendeu? Comi aqui, estou de boa, entendeu? Isso daí Deus está enganando vocês. A verdade é que vocês vão conhecer muito mais, vocês vão adquirir sabedoria. Essa é a ideia, né? A gente acha que a gente consegue ter uma vida melhor desobedecendo a Deus, né? Tipo assim, saindo dos parâmetros que Deus deu para a gente seguir, né? E aí que a gente se perde. É verdade, é verdade. Bom, vamos iniciar um novo estudo. Você aí que de repente está acompanhando a gente. Estamos iniciando um novo estudo que começa a partir de hoje. Que, como que é o título aí, Samuel? A vitória da cruz. A vitória da cruz. Vamos ver o que essa lição está querendo dizer. E aí, bora começar com a tirinha. Quero que vocês, vou até pegar aqui o meu, a minha lição também, que é digital. É, né? Já, 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 já diz logo para o pessoal acessar aí o meu celular, né? Pois é, pode, você pode acessar gratuitamente, viu? Isso fica muito importante. Zero de cento. É, a vitória da cruz. Você pode baixar o aplicativo Escola Sabatina ou no 7me também. Você pode acessar lá, tá bom? E aí você vai, procura lá a lição jovem, o conflito. E acessa aí no sábado, 4 de maio. Bora, pode abrir aí. Vamos estudar junto. Vamos começar com a tirinha aí? Sempre tem uma tirinha no início da lição que ela meio que faz um resumão, assim, do que a gente vai discutir. Digam aí, vocês dois, o que é que a impressão que vocês têm ao ver essa tirinha. Descreve um pouquinho também, porque se o pessoal não estiver vendo, né? Para eles poderem entender. Aqui tem duas cenas, né? Aqui tem a primeira cena, tá escrito, conspiração assassina na força do ódio. E nessa cena é a cena da crucificação, né? E Jesus está, eles estão pregando, né? Os pregos nos braços de Jesus. E aí tu vê a multidão, né? Tu vê aqui tanto os fariseus, como também a própria população e anjos, né? Que dá a entender que são anjos maus, né? Anjos do inimigo, assim. Conspirando, né? Conspirando. Estão com uma expressão ruim, né? Uma expressão ruim, né? Por favor do assassinato do filho de Deus, né? De Jesus. E aí, na segunda, já é Jesus aparentemente morto, né? Na cruz. E escrito, venceu com a força do amor. E assim, o que eu... A gente vê os dois opostos, né? A gente vê que em nenhum momento... Em nenhum momento Cristo, ele... Ou Deus, ou se usou de força sobre a humanidade. Ou até mesmo sobre o próprio Satanás. Ele nunca... Pelo contrário. Deus, ele foi permissivo em relação ao pecado. Deixou o pecado... Que o pecado continuasse. Durante a trajetória humana, né? Do universo. Pra que tanto o universo... Enfim, pra que essa dúvida que ficou no céu, né? De que será que Deus é justo? Fosse respondida, né? Pelo próprio tempo. As pessoas iam reconhecer que o mal é mal. E que o bem é bem, né? Que Deus é justo. E aí, no final, a gente viu... Viu, né? A maior prova de amor. Que alguém... Que Deus poderia dar. Que é dar o seu filho. Pra morrer. Então, ele venceu a força com o amor, né? Ele... Venceu com a força do amor, né? Então, é... Foi a vitória na cruz. O que é que você entendeu da tirinha? Bom, pra mim... Ela parece uma tirinha muito objetiva. E, claro, ela retrata muito o cenário geral do que aconteceu aqui na primeira tirinha. Jesus tá deitado aqui numa cruz, né? No chão. É durante a crucificação. E na outra, ele já aparece aparentemente sem a vida, né? Então, mostra a continuação, a sequência de como as coisas foram, de como a população aqui estava, de como foi. Porque na primeira parte fala conspiração, assassina, na força do ódio. E na segunda, já a força do amor. E mostra aqui, quem é que tá na primeira imagem? Somos nós, né? Que a gente tá aqui. E na segunda imagem, que é Jesus. Ele que é o amor, entendeu? Então, mostra que ele venceu o amor e a gente tava aqui. Essa é a primeira imagem. É mais ou menos como se a gente fosse fazer as coisas do nosso jeito, comparado a como ele faz do jeito dele. É. Que a gente sempre tenta vencer por uma forma ali que não é eficaz. Que a gente tenta usar nossa própria justiça, nossas próprias ideias sobre as coisas, né? Nossas próprias convicções. Sim. E elas nunca são as melhores, né? Quando ele vem e ensina a gente que é totalmente oposto. E isso eu consigo ver, e aí eu quero que vocês comentem junto comigo, aqui na segunda-feira, que é o argumento final de Deus. E acho que explica muito bem essa imagem, né? No domingo, né? Isso, no domingo, desculpa. Que explica muito bem essa imagem, que qual foi o argumento dele ali pra tudo aquilo? Foi só o amor, não tem. Não tem outra justificativa, não tem nada que explique o que foi a morte dele ali na cruz, né? Do que o próprio amor, né? E aí, ele vem trazendo aqui meio que uma explicação, né? De que ele não precisava disso. Porque ele é Deus, né? Inclusive, ele foi até questionado, né? Ah, se tu é Deus mesmo, por que tu não der essa ideia, então? Por que tu não se livra? Por que tu não resolve essas coisas de uma vez por todas? E ele foi questionado o tempo inteiro, né? Em relação a isso. E ele tinha ali algumas... Ele tinha como escolher. Ele podia escolher aquilo. E ele podia escolher, inclusive, ser tirano, né? A gente vê pelo texto-chave da semana, que é praticamente de Mateus, né? Toda a história da crucificação até a ressurreição de Jesus, né? O texto-chave da semana foi todinho. E lá tu vê claramente, né? Desde, enfim, toda essa conspiração dos fariseus. Enfim, Lúcifer, os anjos ali influenciando, né? Naquela hora ali de Barrabás, Jesus, né? E tu vê que ali todo mundo, né? Tava sendo usado ali pelo inimigo, né? Pra realmente... Não é feito uma nada ali, né? É. E eu acho interessante, né? Que como Deus aí nunca precisou, tipo assim, se desculpar. Sabe? Não precisou, como eles estão falando aqui. E não tem um porquê, tipo assim, ah, eu vou dar... Não é tipo como se fosse um famosinho. E aí, ah, eu vou postar uma história aqui me desculpando. Tipo assim, ah, eu fui cancelado. Nota de esclarecimento. Tipo, nota de esclarecimento. Tipo, não, cara, é Deus, entendeu? Tipo, é Deus. Isso aqui é incrível. Tipo, como o reino dele, né? E a gente vê isso na lição passada, né? Sobre o reino dele ser um reino de justiça, de verdade, de retidão, de misericórdia, de amor. Então, ele é o próprio reino dele, né? Então, por amor, ele... Por amor, pelo próprio eu dele, ele já argumenta. Entendeu? Ele não precisa fazer uma nota de esclarecimento. Ele não precisa ter que fazer um textão no zap. Não, ele, sendo ele, ele já esclarece tudo que a gente precisa saber. Ele já esclarece que ele é amor e que não há como a gente... Não há argumento que Satanás usasse contra ele, que vencesse ele, entendeu? Só gerou a dúvida, né? A dúvida realmente, ela acontece. Assim como aconteceu com a Eva, né? A dúvida pode nos levar a pecar, né? Quando a gente tira o foco em Deus, a confiança. Mas a verdade sempre vai prevalecer, né? Isso que eu acho incrível. É, realmente. Ele não precisava falar nada. Ele podia fazer o que ele quisesse sem dever explicação pra ninguém. Só que ele fez justamente o contrário do que ele podia fazer. E o mais difícil, né? Exatamente. Por amor. Porque ele veio pra morrer e ele explicou tudo pra gente. Tá aqui o porquê. E é isso que a gente vai aprendendo no decorrer dessa lição. Sabe o que é interessante? É que... Até a lição responde aqui, né? Mas eu queria passar pra vocês essa pergunta aqui. De que ele tinha essas opções. É, isso que eu ia falar também. É, então aproveita e fala. Ele tinha essas opções, mas ele escolheu a mais difícil. É. Por que vocês acham que ele escolheu a mais difícil? Que a lição diz... Fala as opções que vocês falem aí pra... Tu quer ler? Essas são as três opções aqui. É, pro pessoal entender. É... Eu tô na escola ainda, né? E quando eu li essas opções, eu enxerguei muito como se a gente estivesse fazendo um trabalho da escola. A primeira opção é assim. Eliminar todos os seres criados e reiniciar o universo sem deixar registros de que alguma coisa ruim aconteceu. Faço. É só... Resete. Resolvido. Ah, deu ruim, vou começar de novo. Exatamente. Ah, deu alguma coisa errada, é só apagar tudo e refazer de novo. Ninguém ia saber. Ele podia fazer isso. Ele podia fazer qualquer coisa. Mas o que que aconteceria se ele fizesse isso? Seria injusto. Seria injusto. Por quê? Porque ninguém pode sair da linha, então, se não, não vale mais. É. E Deus sabia disso. E ele foi... Ele escolheu a alternativa mais justa. Por quê? Porque foi a terceira opção, que é deixar o pecado seguir o seu curso. Então, quando ele deixou que todo mundo seguisse o seu rumo, ele estava praticamente falando assim, eu vou te dar o livre-arbítrio e você vai fazer o que você quiser. Só que, se você fizer uma coisa ruim, você vai ter consequência. Só que, se você fizer uma coisa ruim, se você se arrepender, eu já paguei o preço. Ele já deixou a metade do caminho andado. Então, realmente, quando a gente vê essas três alternativas, vê a perfeição de Deus, que ele foi minucioso em cada detalhe e em cada alternativa que ele tinha também, em cada resolução. E a alternativa era destruir imediatamente todos os rebeldes, né? Também mais fácil. Que poderia acabar só com quem se rebelou. Mas aí também ficaria ainda mais incógnita no universo. Ainda ficaria os questionamentos que Lúcifer levantou sobre o reino de Deus, se o reino de Deus era justo, se Deus era justo. Então, se foi levantada uma dúvida, também tem que ser levantada uma resposta, né? E eu acho que se levantar também é uma questão assim. Ah, então eles eram ruins e não tinham chance. Então, quer dizer que se eu errar, eu não tenho chance, né? Já era pra mim. Tchau, tá cheio no meu saco. Já era pra mim, né? Era meio que ia levantar isso na galera também, né? Pois aí foi que, como eu tinha falado, né? Ele deixou o pecado seguir o seu curso. Assim, o próprio pecado, o próprio caráter de Satanás, né? Iria se mostrar, iria ser mostrado ao longo do tempo. O universo todo, os anjos, nós, os outros mundos, né? Iriam ver que Satanás realmente é mau e que Deus é justo, né? De acordo com as atitudes que ele ia tomar. E foi o que aconteceu, né? Até chegar ao ponto de Deus, em toda a sua misericórdia, né? Revelar todo o seu amor pelo seu filho, né? Morrendo por nós. Pra me dar essa chance de vida eterna, né? Cara, eu acho que isso é uma confiança tão grande, assim. Eu acho que isso causou a ira, uma ira muito grande em Satanás. Porque Satanás sabe quem ele é, né? E Deus sabe quem ele é. E por Satanás saber quem Deus é, eu acho que ele deve ter ficado com uma ira tão grande. Porque imagina só, vamos trazer assim pra gente, por exemplo, a atualidade, né? Tem dois rapazes, afim de uma menina ali, e diz assim, olha, fica comigo. Aí o outro, não, fica comigo. Não, faz isso. Aí um deles, que tem a plena convicção de que ele é a melhor opção, e sabe que o outro não tem um caráter duvidoso, e ele vai dizer assim, não, faz o seguinte, conhece os dois ali, e aí depois você decide. O cara que tem a plena convicção do caráter dele vai ficar tranquilaço. Enquanto o outro vai ficar, não, meu Deus, não acredito. Ela vai descobrir. Então foi mais ou menos isso, eu penso assim, a decisão de Deus, né? Dizer assim, não, não vou usar do meu poder destruir tudo e fazer prevalecer aqui. Não, vou deixar eles me conhecerem. Porque eu sei do que eu tô falando. E também eu sei do que eu tô falando do outro lado também. As duas faces se revelam, né? Tanto a parte de Deus, tanto a parte do diabo que, mais pra frente, vai falar que os anjos reconheceram o quanto ele era mal durante a crucificação de Jesus. Sim. É quando diz, né, aqui na, na, de segunda-feira, né, assassino desde o princípio, né? Que no caso, aí diz, mesmo que os seus atos iniciais de rebelião possam ter parecido relativamente brandos, a maldade do caráter de Satanás foi desmascarada ao longo das eras, alcançando seu ápice com a morte de Jesus na cruz. Porque assim, no início, né, por exemplo, durante a rebelião no céu, no início, a gente pode até tentar entender um pouco o Lúcifer, porque assim, ele não tinha conhecimento da natureza pecaminosa. Porque até então o pecado não existia. Então esses novos pensamentos que surgiram na cabeça dele, esses novos sentimentos, até quando tu lê, né, no Grande Conflito, e Patriarcas e Profetas, né, é muito top ler, porque tu vê uma outra, uma outra, vários detalhes, né, que a Neon vai te dar sobre esses momentos. E ele, enfim, era uma coisa estranha, era uma coisa nova. Era igual quando Eva comeu fruto, sabe? No momento que ela comeu fruto, ela não sentiu um pecado, mas ela sentiu uma coisa nova. Então ele demorou a digerir o que é isso. Então, mas ao longo do tempo, né, como mostrou aqui, o seu caráter foi mostrado. Mostrou-se que já não era mais... É tipo o juízo de Deus, né? Tipo, às vezes a gente pratica o mal sem saber que aquilo é mal. Mas depois que a gente toma conhecimento do que é o bem e o mal, do que é o certo e o que é errado, a partir do momento que a gente tem conhecimento disso, então a gente já está escolhendo seguir o mal, seguir o bem, o que aconteceu com Satanás. Então a partir do momento que ele viu que aquilo ali era errado e ele continuou naquela prática, então ele escolheu o caminho dele. E aí ele foi mostrado, ao longo da história, até a morte de Jesus, né? O ápice, né, do ápice da maldade dele, né, matar o próprio filho de Deus, né? Isso. Isso é muito forte. É, e na lição também fala que... Ela falou algumas coisas, mas eu tive a minha própria percepção sobre o assunto, igual qualquer pessoa. Que assim, quando o Lúcifer ainda estava lá no céu, começou a surgir essas dúvidas na cabeça dele, mas ele viu que era errado e continuou. Só que o Lúcifer é muito inteligente. Até hoje ele é muito inteligente e muito perspicaz. Então, quando ele ainda estava no céu, não existia pecado. Os anjos não conheciam o pecado, ele não conhecia o que era pecado. Então, ele foi manipulando aos poucos os anjos até ele pegar um terço dos anjos, todos para ele. E ele foi moldando o caráter deles, sabe? Para ele carregar aqueles anjos, para ele mesmo. Por quê? Como que ele fazia isso? Ele fazia, por exemplo, de forma muito sutil. Ele fazia, tipo, ai, Deus fez tal coisa, mas, ai, mas eu poderia fazer de outro jeito, porque isso não teria acontecido, isso e aquilo. Isso é uma coisa muito sutil que ele foi crescendo aos poucos e que foi pegando os anjos com ele. Então, eu penso assim, Lúcifer, ele é tão inteligente que ele conseguiu muitos anjos para ele. imagina só a gente que não tem inteligência dos anjos. Exatamente. A única arma que a gente tem é ter o conhecimento de Deus, é a única saída. E aí, por isso que devemos ser dependentes, né? Ele já está perguntando, né, para a gente pensar, para você é fácil ou difícil perceber as mais intenções das pessoas? A lição vem provocar isso, porque a gente precisa ter atenção a isso, né? E aí, respondo para vocês, é fácil ou é difícil? Eu acho que é fácil quando... Depende. É fácil quando você conhece aquela pessoa, né? Quando você já sabe a índole dela. Sabe que aquela pessoa ali tem um... Enfim, tem um caráter ruim. E ainda se engana às vezes, né? Agora, por exemplo, digamos, quando é um pastor que vem com falsas verdades... Alguém que você admira. Alguém que você admira. Alguém que você ama, né? Quando vem trazendo ali, querendo... Você pode ser facilmente influenciado por aquela pessoa. Pelo que você sente por ela. Porque aí mistura, né? Aquela questão de sentimentalismo e razão, né? Você... Será que você... Será que você confia nela mesma ou você só está tendo... Ah, eu tenho um sentimento por ela muito forte. Tal. Tenho pena dela. Ah, não sei. Ah, não. Aqueles meninos que fez tal coisa errada, mas... Poxa, coitado, né? Entendeu? Então, é aquilo, né? A gente tem que... Então, é muito... Depende muito do quão a gente conhece aquela pessoa, né? E aí, fácil ou difícil? Eu acho que depende também. Pra mim, eu acho que depende porque... Quando a gente conhece pessoas novas, a gente vê o quanto a pessoa pode esconder quem ela é de verdade. Porque ela pode simplesmente criar uma pessoa nova ali e fingir ser alguém muito bom. quando, na verdade, ela é uma pessoa muito ruim por dentro. Mas, a gente sempre consegue perceber aquela malícia, principalmente no olhar e nas falas daquela pessoa, né? Então, eu acho que realmente depende muito de como a pessoa se comporta. Que a relação, às vezes, pré-estabelecida ou não estabelecida que você tem com a pessoa. E eu acho que também a relação com Deus deve estar muito bem firmada. É, com certeza. Que o Espírito Santo fala, né? Se aquela pessoa... Ai, não fica perto daquela pessoa. Ou fica perto daquela pessoa. Depende. Mas aí, se essa relação estiver bem firmada, você não vai te titubear diante de algumas, por exemplo, tentativas de ferir princípios. Vamos dizer assim. Não é? Que você sabe, né? É, porque aí você pode conviver com as pessoas que você... De repente, elas não são tão boas assim. Mas você mantém o teu... A tua convicção ali. Você tá firmado com Cristo, entendeu? Então, quando a pessoa vir ali tentar desviar algum foco, você... Opa! Não. Amigos, amigos, mas... É, e se você se importa com aquela pessoa, né? Então, você vai lá e... Exato. E ao invés de... Se você tá firmado na palavra, né? Firmado com Deus, você não se deixa ser influenciado. Pelo contrário. E ainda assim... Você vai tentar influenciar aquela pessoa. Não, cara, não é por aí. Tá fazendo errado. Não é certo. A gente tá fazendo isso, sabe? Deus diz pra gente fazer isso, isso e isso. Pensa direito no que tu vai fazer. Será que é certo? Então, realmente, a gente tem que ter uma base, né? Se a gente sabendo o que é certo e o que é errado, a gente tem um guia, né? Esses momentos tudo dependem da nossa comunhão com Deus, né? Porque, por exemplo, a gente se torna colega de uma pessoa que ali tá no caminho errado, mas a gente não tá tão firmado em Deus. E aí o que acontece? A pessoa vai ali fazendo a gente aos poucos e se desviando no caminho errado e depois a gente não percebe. Nossa, eu tô tão longe de Deus. O que será que aconteceu? E nem percebeu. Então, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que estar bem firmado. E quando Deus dá uma oportunidade pra gente, a gente vai lá e fala pra pessoa, não, ah, você tá fazendo errado porque Deus vai te julgar e sei lá. Não, sempre com amor. Por quê? A evangelização é por meio do amor. Porque depois ela vai conhecer a justiça de Deus. Ela vai ter prazer de obedecer as leis porque ela já conheceu o amor antes. Até porque, às vezes, as pessoas já vêm de uma história tão cruel, né? Elas já foram tratadas de tantas formas que você vai ser mais um que vai tentar empurrar nela, goela abaixo a tua verdade sem querer saber o que ela já passou ou querer saber nada, né? Por isso que o amor, ele deve atuar aí acima de tudo. Por meio das ações, né? A gente nem precisa falar, às vezes, ai, você não pode fazer isso ou coisas relacionadas a religião. Ai! Religião. É, religião. Assim, pontualmente. A gente pode agir de um jeito como Jesus agiria e assim a gente já tá pregando naturalmente. Exatamente. E aí, a gente sempre falou nessa lição, a gente falou muito sobre escolhas também, né? E aí ela vem trazendo também essa questão de escolhas, saber que se a gente não tá conectado com Deus, a gente tá escolhendo a morte. A gente tá escolhendo o outro lado. Não tem jeito. E aí, talvez, quando a gente tem esse tipo de conexão ou desconexão, né? Por causa de armadilhas, detalhes, a gente tá escolhendo o contrário de Deus. E aí a lição, ela vem provocar isso. Ela vem trazendo outra perguntinha ali também, dessas perguntas provocativas que a lição traz. Mas, que dia que é? Deixa eu ver aqui. Na terça-feira, ela vem trazendo a perguntinha ali. Sabendo que a morte de Jesus lhe proporciona perdão e poder, como você escolhe viver hoje e a cada dia? Porque é interessante. A gente sempre comenta sobre a morte de Jesus. A gente viu aí a tirinha. A gente se emociona. A gente assiste... Como é o nome daquele filme lá? A vida é... O que tem na crucificação? Ah, tá. A paixão de Cristo. A paixão de Cristo. The Chosen. The Chosen e tal. Chora. Meu Deus, vai lançar o episódio. E aí... Aparece um negocinho na nossa frente, uma tentaçãozinha, a gente esquece tudo. Piano. Esquece. Esquece tudo isso. Então, você sabe... Aí, jogo pra vocês a perguntinha. Você sabendo de todo esse sacrifício que Jesus fez por nós, como você tem escolhido viver hoje? E a gente joga pro pessoal que tá assistindo também a pergunta, né? E você? E você? É uma pergunta muito boa, né? Assim, a... diz pra gente sempre, 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 todos os dias, a gente meditar no sacrifício que Jesus fez por nós, a ponto da gente entender nosso lugar de pecador. A gente sempre tem que viver realmente buscando esse arrependimento contínuo, entendeu? Porque a gente acorda pecando, a gente fala pecado, a gente come pecado, a gente vive pecado. Nossa natureza é pecaminosa. O que nos torna os bons é o próprio Cristo, né? E o que eu achei muito top lá de terça-feira, né? É que ele citou assim. Se a lei de Deus não fosse importante, Cristo não precisaria ter morrido, né? Então, assim, a lei, ela vem pra mostrar que nós somos pecadores. A lei, ela vem pra acusar, entendeu? A lei, ela vem pra nos acusar, pra mostrar onde é que estamos errando. E Deus vem ali pra cumprir a lei, né? Pra nos salvar. Pra pagar o preço, né? Que a lei estava nos condenando, Deus foi lá e pagou o preço da condenação. Então, a gente precisa nos reconhecer como pecador todos os dias, né? Todos os dias, realmente, nossas orações, sempre, realmente, se humilhar, né? A verdade é essa, a gente tem que se humilhar perante o Senhor. Porque, de fato, a gente nunca, nunca vai conseguir entender o que Ele fez por nós. A gente nunca vai conseguir chegar aos pés, ou, enfim, a gente não merece, né? A verdade é que a gente não merecia a vida eterna. A gente sempre tem que entender o nosso lugar de pecador na história. É um mísero papel, só que o preço pago por esse papel foi muito alto. Então, se a gente pudesse, por exemplo, enxergar o nosso pecado, a gente se veria todo sujo aqui. Nossa! Imundo! Inclusive, tem uma música da Laura Morena, com Arantes do Rei, que fala que o que Deus... Que o que Deus vê de bom na gente, é o que a gente tem de Jesus. Então, se a gente já não tem um pouco de Jesus, o que sobra da gente? Só o pecado. E é isso que a gente tem que entender e melhorar cada dia. Porque se a gente enxergar e, mesmo assim, continuar pecando, parece que só vai avançando. E isso é uma reflexão, às vezes, que eu faço para mim mesma, né? E para todo mundo aí, porque isso acontece muito mais do que a gente imagina. É o que o Paulo fala, né? Que a gente tem que ter prazer em se humilhar, né? Porque a gente se humilhando, Cristo cresce, né? Eu diminui o eu para que Cristo cresça. E tem até um texto que eu queria ler, né? Que é lá em Efésios. Efésios 3, versículo 17 até 19. Diz assim, Então, cara, quando a gente entende... Assim, nós somos salvos pela graça. Nós somos por o pecado, como ela falou. Se a gente pudesse ver o nosso pecado, a gente estaria tudo sujo. Tudo estaria tudo, enfim, imundo aqui. Mas, Cristo morreu por nós. E graças a Cristo, a gente tem a chance da vida eterna. Então, a gente, a partir do momento que a graça... A partir do momento que Jesus morreu na cruz, foi tipo um sabão, assim. Começou a passar um sabão na gente, ficou limpinho. Mas, se a gente deixar isso de lado, começar a diminuir o sacrifício de Cristo na cruz, vai começar a aparecer as manchas de novo. Vai aparecer. Então, a gente tem que constantemente buscar a plenitude do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Inclusive, se a gente parar de ter essa reflexão, a gente vai ter o efeito contrário. A gente vai começar a se enaltecer, achar a gente que... Ah, eu sou pecadora, mas eu tenho essas qualidades, entendeu? Deus pode me usar para isso e para aquilo. Mas Deus pode me usar? Pode. Mas eu sou um instrumento muito falho. Todo mundo é. A gente pode melhorar? Pode. Só que a gente não deve se achar muito bom. A gente deve reconhecer o nosso valor. Mas, por exemplo, quando a gente reflete... Ellen Watt fala, né? De refletir uma hora ali por dia. Mas, tipo... Quando a gente reflete, mesmo que não seja uma hora, sobre o sacrifício de Deus, a gente vê a grandiosidade de Deus. E só de... Não tem palavras para explicar isso. Realmente, a gente podia ficar aqui várias horas falando que não ia sair nada. Por quê? Não tem como explicar. Não tem como explicar. Porque o amor... Deus falou, o amor falou. Mas Ele mostrou que é o amor por meio da morte dEle na cruz. Isso, para mim, é a definição perfeita e completa. Inclusive, a lição nos provoca isso. Ela pergunta, que amor é esse? E a gente não consegue explicar, né? Eu estava vendo um vídeo de uma cantora que eu gosto bastante. Que ela fala assim... Mais ou menos assim... Que amor é esse que dá o seu filho para morrer por nós? Aí ela tem três filhos, parece. Aí ela falou assim... Eu não ia dar o meu filho para morrer por ninguém? Como? Como só de pensar nisso? Né? Então, a gente não tem como. Aí a gente... E eu vou pegando aqui o que vocês falaram. Sobre essa questão de não se acostumar com isso. Né? Porque quando a gente se acostuma, a gente está praticando algo chamado dessensibilização, né? Que a gente já ouviu tanto falar disso. A gente começou falando nisso, né? Que a gente já ouviu tanto a história de Adão e Eva. Jardim do Éden, maçã. Cobra. A gente já ouviu tanto falar disso. Mas não é para... Ah, já ouvi. Tá bom. É preciso refletir sempre, né? E para não ter essa dessensibilização. Ah, não. Já... Achar que é uma coisa normal. Já está passado. E sabe o que é mais importante do que todas essas histórias aí? Minha opinião. É não dessensibilizar com a história da morte de Cristo. Sim. E aí a lição vem trazendo isso. Vem despertando isso na gente. Eu queria pedir licença para vocês. Até para eu ler aqui um trechinho da lição. Que vejam só o que eu fiz aqui, ó. Esqueci. Grife só o que é importante. Está todo grifado. Só assim, só assim. Porque, gente, assim, esse texto é sensacional. Gente, vocês que estão aí assistindo. Vocês ali atrás. Leiam esse trecho. Vocês ainda não leram. Porque é dessa semana que vai começar. Mas, gente, leiam. Na quinta-feira. É assim. Eu vou ler esse trechinho aqui. Para que a gente possa trazer um pouquinho de volta. Se caso nós... Eu me incluo aqui. Estivermos acostumados a ouvir essa história da morte de Jesus na cruz. Tira o costume e lê isso aqui de novo. Jesus experimentou níveis extremos de dor e sofrimento na cruz. Ele teve que suportar um dos métodos de execução mais horríveis da história humana. A forma mais cruel de crucificação envolvia pregos perfurando os pulsos e os tornozelos. O que causava graves danos aos nervos e um tormento absurdo. Durante a crucificação, o corpo suspenso suportava músculos densos, articulações deslocadas e câimbras intensas. A respiração se tornava difícil, ofegante, agravando a dor. Desidratação e perda de sangue culminavam numa morte lenta e agonizante. No entanto, toda a aflição física foi apenas uma sombra em comparação com a angústia mental e espiritual de Cristo. Em sua completa pureza moral, Jesus sentia o peso da humanidade, como se ele próprio fosse o transgressor. Ele carregou toda a vergonha e desespero de cada ato de egoísmo, abuso, violência, crueldade, assassinato, mentira, horror e maldade já cometidos. Por nós seres humanos, né? Ele bebeu o cálice amargo da iniquidade até a última gota. Naquele momento de intensa prova, Jesus não pôde nem mesmo recorrer aos seus companheiros divinos. O Pai e o Espírito Santo tiveram que se separar de Jesus. E aí ele questionou, né? Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? Jesus não ouviu uma voz tranquilizadora em resposta. O céu ficou em silêncio. Em vez de encorajá-lo, os espectadores zombavam dele. Jesus estava sendo esmagado pelo castigo do pecado, pelas consequências da desobediência humana. Tem muito mais, tá? Continuem lendo. Mas eu vou parar bem aqui. E que texto, não é? Pra gente, se você estava acostumado a assistir A Paixão de Cristo, tenta imaginar por esse lado. Tenta imaginar por esse lado, né? Não tem nem como mensurar, né? Tem. Não tem como. A amiga ali com a anatomia começou a imaginar, né? Falou assim, gente, imagina só. É um desgaste físico, mental e espiritual ao nível sobre-humano. É uma coisa assim. Imagina todo o pecado da humanidade em todas as eras. Desde o início até os dias que ainda virão, até o fim dos tempos. Tudo sobrecaiu nele. Tipo assim, não tem, cara. É uma dor que nenhum ser humano, nenhum ser, na verdade, do universo... E que não era o culpado. E que não era o culpado. A gente não sempre se fica assim... Até revoltado quando vê algumas reportagens de gente que foi presa injustamente. O fulano passou 40 anos na cadeia. Foi provado que era inocente. A gente fica... Como um absurdo! Foi Jesus. Não é? E foi o pior tipo de morte, né? No livro Conhecer Jesus é Tudo, que é um dos meus livros preferidos, eu adoro ele. Mudou muito a minha vida. Ele diz esse fato da gente ouvir tanto que, ah, Jesus morreu por nós numa cruz, que a gente perdeu o sentido disso. Só que, depois disso, ele começou a descrever tudo o que aconteceu, como se fosse na Bíblia, só que de uma forma detalhada. E com coisas científicas e tudo mais. Eu não conseguia. Eu comecei a chorar. Porque quando a gente para para refletir mesmo sobre tudo o que aconteceu, eu gosto de ver curiosidades sobre esse assunto. Inclusive, eu tinha visto um vídeo, há um tempo atrás, que falava sobre curiosidades da morte de Jesus. Que crucificação era o pior tipo, né? Só que o dele foi pior. Por quê? Porque os ladrões, normalmente, eles eram amarrados. Até os ladrões foram amarrados do lado de Jesus. Só que o dele, martelaram prego de mais ou menos 15 a 20 centímetros. E foi aqui na parte do pulso, né? E aqui no pulso tem um tendão que sobe até a parte do ombro. Ou seja, quando martelaram assim, essa ligação foi toda rompida. A mesma coisa com os pés. Então, ele teve que segurar todo o corpo dele, que para um homem da idade dele, com certeza não era muito leve, ele tinha que ficar intercalando, entre ficar se empurrando para baixo e usar a força da coluna. E isso, tudo sangrando. A gente tem uns litros de sangue no nosso corpo, né? E enquanto Jesus estava sendo açoitado, com a coroa de espinhos e os pregos, ele foi sangrando até morrer. Ele perdeu tudo de sangue. Ele literalmente desidratou. E depois que o sangue dele acabou, começou a sair água. Porque não tinha mais nada. E isso é de partir o coração. Inclusive de saber que não só a dor física, como está na lição, mas como o emocional dele, com certeza. O emocional. Porque o que ele ouvia era o povo xingando ele, falando mal dele. Ele não tinha conforto e nem esperança de que aconteça alguma coisa boa. Então... E ele não podia recorrer também ao divino, né? Nesse momento, porque ele estava cumprindo. Isso, para mim, vale muito a pena refletir. Totalmente, viu? Se a gente queria desensibilizar a morte de Jesus na nossa mente e no nosso coração, foi hoje. Ele ainda está arrepiando. Olha ali, olha o que a produção está mandando para a gente, Leão. Mentira! Mentira! E olha que ele já mostrou isso aí para mim um tempão. Viu? Não bota o fé. Está vendo, gente? Acabou o nosso tempo. Muito rápido. Agora que estava ficando bom. Pois é. Agora que a gente ia... Agora vamos para a quarta-feira. Mas, de fato, é uma discussão muito boa. Eu espero que o pessoal que assistam... Mandem para todo mundo assistir, tá? Que assistam isso e também sintam o que a gente sentiu aqui, né? Dessa questão de, de fato, olhar todos os dias com um olhar de amor para esse sacrifício e para todas as outras lições que ele traz para a gente na Bíblia, né? Então, vamos ficando por aqui. Vocês podem continuar estudando a lição. Que tem mais coisa ainda. A gente não falou tudo dessa lição. Então, continua estudando aí. Para aprender mais aí de Deus, né? Vamos orar para a gente encerrar esse momento tão bom. E, Hilary, você é a primeira vez, mas volte, tá? Volta. Outras vezes para a gente conversar mais sobre essas coisas. O Samuel não precisa convidar porque ele já é aqui filiado. Fazer o contrato dela. Ela vai passar ali, fazer o contrato com a Dona, para ela poder voltar, tá? E o Samuel já está intimado. Então, vamos orar. Essa é uma hora para a gente. Com certeza. Por favor. Oremos, então. Querido Deus, Pai que está no céu, Senhor Jesus amado, estamos aqui no momento, fim de comunhão, né? De conversa, onde nós refletimos um pouco sobre o teu sacrifício por nós na cruz. Amém. E, Senhor, a verdade é que nós não merecemos. Nós não merecíamos o preço que tu pagou. Nós somos ingratos, nós somos incrédulos, nós somos fracos. Mas, por esse mesmo motivo, Senhor, tu fez isso por nós na cruz, por amor, por compaixão. E eu queria, Senhor, que tu pudesse colocar no coração de cada um aqui, de cada filho teu, esse reconhecimento, Senhor, essa gratidão que deveríamos ter por ti. Todos os dias, Senhor, que a gente possa lembrar de tudo que tu fez por nós, de todo o teu sacrifício. E do quanto a gente é amado por ti. Amém. Do quanto a gente ainda tem uma vida eterna todinha pra viver ao teu lado. E é isso que realmente deve importar. Nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Pelo nosso pecado, nos dê um dia de sábado abençoado. Nos livra de todo o mal. Nos dá tua paz, que é sede de todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada mais uma vez por vocês. Obrigada a você que ficou até agora assistindo com a gente. Já fica o convite pra você ir maratonar os outros episódios que tem conversas tão boas quanto essas aqui. Outros assuntos, né? Pra gente aprender sempre mais da palavra de Deus, tá? Também um convite pra você continuar aí assistindo aí no canal, que vai ter a transmissão do culto ali, né? Logo em seguida, o sermão. Você pode continuar assistindo, né? Continuar na presença de Deus. E aí depois que acabar, você vai lá e maratona os episódios pra poder aprender mais, tá bom? No próximo sábado também esteja aqui com a gente, né? Pra continuar estudando a Bíblia aí com a gente, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família. Te dê um ótimo restante de sábado. Uma semana abençoada por Deus, tá bom? Um grande beijo, um mariqueste aqui do Espaço Novo Tempo Marizal. Até mais, gente! Tchau, 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 tchau Obrigado.